Olá, pessoal! É tempo de quarentena literária, tempo de ficar em casa e de ouvir histórias, e de ler também. Hoje eu vou ler pra vocês Poemas do Tempo. Eu sou Nifa Parreira, sou autora, professora, escrevi esses poemas ilustrados pela Mariana Massarani, da editora Paulinas. E eu vou ler O Tempo do Infinito. O que é o infinito, hein? Já parou pra pensar nisso? Um certo menino pergunta à mãe se os números acabam no mil. A resposta é que os números continuam mais ainda. O menino quer saber até quanto. Perguntas e perguntas. Os números são infinitos, não tem fim. A gente não consegue chegar ao fim dos números. Ah, então infinito um, infinito dois, infinito três, infinito mil e quatro, infinito, infinito. Mais curiosidade do menino. Infinitas são as perguntas das pessoas. É infinito o tempo do infinito. E agora vou ler mais um poema, que é O Tempo do Tempo. É o poema que encerra este livro. O que nasce, vive, morre. O que desaparece, anoitece, amolece. Vai embora, se transforma, renasce. O que passa, o que chega, o que vem. Os dias, as semanas, os anos, as séries. As doenças, as contas, os apuros, os sustos. O tempo, dá conta de carregar as horas e as páginas. As saudades, as alegrias. As pessoas, as mágoas, as perdas. Só o tempo, dá conta do tempo. Dá tempo ao tempo, tempo do tempo, tempo. Muito obrigada e até a próxima.